League of Legends, que era o G3X. Você participava ou você era o treinador? Eu era o dono do time, que é um time que eu criei lá no começo, 2001, né? E aí surgiu a oportunidade, e aí eu falei, não, pode ser, vamos voltar com o time. E aí teve o apoio de algumas pessoas e tudo mais, e aí a Red Bull, ela patrocinava meio que alguns times e o campeonato como um todo. E ela mandava pra casa das pessoas, ela mandava, pra casa não, né? Pra Gaming House, ela ofereceu pros times do CBLOL uma geladeirazinha da Red Bull, né? Então tinha uma geladeirazinha, eles mandavam o produto pros meninos, né? Pros atletas treinarem e consumirem o produto. Porque só com muito Red Bull pra aguentar, né? E aí, quando teve alguns problemas no time, tudo, o time acabou saindo do CBLOL, e eu fiquei com a geladeira. E pra mim a geladeira era, nossa, cara, uma geladeira Red Bull. Ninguém tem a geladeira, porque não vende, eles falam, pô, o produto, a geladeira veio da Áustria. E aí eu ficava louco, pensando, putz, se eles pedirem pra eu devolver isso aqui, eu não vou devolver mais nem a pau, né? Sobe com a geladeira. O meu senhor era até aquele fusquinha que apareceu o Red Bull atrás, sabe? Sei, o que eles levavam, que eles distribuíam, né? Nossa, era legal. Meu senhor era desse fusco. E aí eu fiquei com essa geladeira. E era o meu único eletrodoméstico que eu tinha, né? E aí, 2017, quando eu fui morar na kitnet e tal, eu tinha a geladeira, porque não tinha muita coisa na kitnet. Então, eu tinha a geladeirazinha da Red Bull, que era a minha geladeira. Ah, você colocava o feijão, a rosa ali. Tudo que eu tinha era uma geladeirazinha pequenininha. E um pouco antes de eu começar a fazer live, eu olhei e falei assim, cara, não vai dar, porque a pergunta, né, como é que você se mantinha ali? E não tinha muito como é que se manter no começo. Primeiro mês foi 80 dólares, segundo mês acho que foi pra 150. E aí eu pensei assim, putz, ou eu penso que eu sou uma empresa que dobrou de tamanho em um mês, ou eu encerro isso daqui e vou fazer outra coisa. Porque o dinheiro ali era muito pouco, assim, pra um trabalho full time. E aí eu tinha essa geladeira e um amigo meu, né, que jogava comigo, que criou o time comigo, o VIP, né, que é uma pessoa que sempre esteve do meu lado, ele tem uma condição financeira boa. E eu fui conversar com ele e falei, ó, eu tô indo fazer isso, eu acredito que eu vou ser um bom streamer, eu acredito que isso daqui é o futuro e que pode virar uma coisa. E eu não queria pedir dinheiro pra ele, né, e aí eu virei e falei assim, você não quer comprar? O quê? Minha geladeira? Você tá brincando. Então, eu não contei pra ninguém, assim, mas quando eu virei e... É doido, né, eu não vou muito em podcast, porque vira uma choradeira. Isso, não fala que a gente chora também. Não, então... Vai até pegar o guardanapo. E aí, quando eu virei pra ele, ele falou, não, eu não vou comprar essa geladeira. Tipo, eu te empresto uma grana e você começa aí e faz as coisas. E eu virei e falei, beleza. E aí, tipo, foi passando o tempo, né, as coisas foram dando certo. E aí, quando eu conversei com a Red Bull, a gente fez muitas coisas impossíveis. Respira. Respira. É doido. É doido. E olha onde você tá hoje, né? Não, é doido porque... Com ele e tudo. As coisas vão acontecendo e parece. Putz, já chegou, né? E as histórias... E aí, quando anunciou, ele mandou mensagem. Ele falou, tá vendo? Por isso que eu não comprei essa geladeira. A sua amiga mandou. E ele virou e falou, isso é um atleta Red Bull. Então, é muito louco. Você para pra pensar que as pessoas que estão do seu lado e as coisas que acontecem, né? E eu tenho a geladeira até hoje. E eu penso assim, mano, é muito louco. Porque em um momento da sua vida, você vai ter um negócio que você... É a última coisa pra você vender pra conseguir se manter durante um mês, dois meses, três meses. E daquilo eu virei assim... Por isso que pra mim tem um significado muito grande essa história com a Red Bull, sabe? E isso tava guardado com você até hoje? Até hoje. Tipo, essa história? Essa história até hoje. Você nunca compartilhou com a Red Bull? Eles nem... Não, nem sabem disso. Eles nem sabem que eu tenho essa geladeira, né? Senão, talvez tinham pedido de volta no passado, né? Porque é muito louco. Agora tem que ficar atrás do seu vídeo. É. Não, agora eles mantêm uma geladeira lá super moderna, né? Mas é uma história muito louca. Porque eu penso assim, eu falo, caramba, mano. Tipo, de você não ter nada e você tá vendendo a última coisa e você conseguir chegar e dar a volta por cima pra você virar e os caras... Porque não é fácil, né? Ainda mais, eu acho que quando eu falo assim, as pessoas dão um risado. Fala assim, pô, um atleta, a Red Bull. E hoje eu tô fora de forma. Hoje eu tô gordinho. Aconteceu muitas coisas durante a pandemia, tudo. E eu falo assim, mano, você não tem noção o que precisa pra estar aqui, sabe? Você não tem noção o quanto, tipo, esses últimos quatro anos foram intensos e quantos sacrifícios e quantas coisas que um atleta tem que fazer. Eu fiz durante esses quatro anos pra poder despertar esse olhar de que, tipo, cara, a stream também é uma forma de atividade, sabe? Sim, sim. Então, e ter o Brasil, né? Porque eles olham e falam, cara, é uma pessoa que é brasileira e que representa, né? Uma comunidade que tá em alto nível performando com os números que a gente tem, né? Então, foi um negócio muito louco. E em 2014, quando eu comecei a conversar com eles, eu trabalhava nessa... Tinha agência, né? Que era a agência X5. E a Red Bull tinha me chamado pra fazer uma consultoria pra criar um campeonato pra eles. E lá em 2014, a gente criou o Red Bull Player One. Que é um campeonato que eles têm até hoje. Eu criei com eles. E aí, eu lembro de nos eventos que a Red Bull tava, eu perguntar pra eles, né? Porque aí, alguns funcionários e as coisas, e eu virava e falava assim, mano, e esse boneco é só Red Bull? E essas camisetas, essas coisas? Eles falavam, não, isso daí é só pra atleta. E eu virava pra eles e falava assim, mano, então um dia eu vou usar isso daí. E eu sentia que as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, ah, vai usar, sim, vai usar. Porque ele ficava, eles falavam assim, não na maldade, né? Mas ele falava assim, putz, se você quiser uma roupa da Red Bull, você tem que comprar uma Red Bull Racing, ou do Bragantino, você nunca pode ter o logo puro da Red Bull se não for atleta. A Red Bull, ela só roupa e boné e coisas da Red Bull com o logo só é só pra atleta, é muito louco. Caraca, e eles são super rígidos, né? Da cartela de atletas, digamos assim, caraca. E aí também foram duas questões que eu olhei e falei, mano, é muita superação. Eu não ficava falando muito, mas a Leti, minha noiva, ela sabia muito. Eu contava pra ela, eu falava, mano, eu fingia que não ia acontecer, pra dar valorizada e tudo mais. Mas quando as coisas foram acontecendo, eu falei assim, mano, essa vida é muito louca. E como que...